Bom, e já quem usa o BRT, olha só, agora vai saber exatamente a localização dos articulados e também o tempo de distância das estações. Isso tudo, olha só, através de um QR Code. Para tentar melhorar a vida do passageiro do BRT, tecnologia. A ideia é que a partir de agora o passageiro que vai aguardar numa estação do BRT acompanhe de perto onde o articulado está. Então, no QR Code que fica na estação, depois de abrir com a câmera, essa tela aqui aparece. E aí o ônibus, o local e o tempo de espera já estão avisados. E aí, o articulado também chega logo depois. A MobRio, a gente tem Wi-Fi gratuito em todas as estações. Então, se você não tiver plano de dados, você consegue utilizar esse serviço. É importante falar que as pessoas também podem acessar esse sistema de casa pelo site mobilidade.rio. Digita o nome da estação e você consegue saber o tempo de chegada do ônibus. A novidade está presente nas estações dos corredores Transolímpica, Transcarioca e também localizadas no trecho da Transoeste, entre o terminal Jardim Anciânico e Alvorada. Apesar das mudanças recentes, o BRT segue muito cheio, principalmente para quem vai para o fundão. Tem que ser lá 9h30, tem que ficar aqui em pé. Isso é todo dia. O Thiago tentou, mas não conseguiu embarcar. Acabou que você não conseguiu ir, né? Como é que é esse dia a dia? É complicado. Tem que esperar sempre outro, porque está demorando demais. O ônibus é pequeno, então não está comportando a quantidade de gente que vai direto para o fundão. Eu acredito que dá para melhorar. Está vindo outro agora, mas tem que ter, na minha opinião, um ônibus maior e mais ônibus rodando para a gente não esperar tanto e acabar filstrando a nossa saída para o serviço. Boa tentativa agora, então. Valeu. Uma sorte. E, finalmente, ele conseguiu aproveitar o carro novo, com GPS e ar-condicionado.